Olá queridos e queridas, hoje é dia de mostrar para vocês as comprinhas que eu fiz na última feira de garagem e dessa vez eu tenho que confessar que se eu tivesse mais dinheiro eu tinha gasto mais felizmente eu levei só uma determinada quantidade e me limitei, coloquei um limite para não gastar mais do que aquilo e eu vou mostrar para vocês que como eu fiz o dinheiro render, rendeu muito eu aproveitei muitas peças em contas baratinhas e que eu estava precisando vamos lá, vamos começar pela mais em conta, foi esta t-shirt esta t-shirt é da Forever 21, custou 15 mil guaranis eu acho que foi a peça mais em conta que eu já comprei em todas as edições da feira de garagem que eu já fui e o importante dessa blusa é que eu tenho focado sempre em blusas básicas, preta, branca, cinza e ela é colorida e vai ficar muito legal para gravar vídeos aqui no canal, tem que variar também vou mostrar para vocês agora uma coisa muito legal que aconteceu na feira de garagem acho que foi a primeira vez que eu vi algo do tipo, eles colocaram um cesto com várias peças apenas 20 mil guaranis, então fui lá, porque eu sou dessas, remexi, revirei, botei tudo para fora e olhei peça por peça e comprei dois shortinhos, porque gente, eu só estou com short jeans aqui que eu uso manhã, tarde, noite, primavera, verão, outono e inverno e eu estava precisando de short e por 20 mil guaranis foi muito barato este shortinho preto, de um tecidinho tipo viscose, que é da ATM passear, bater perna na costaneira, num lugar bem fresquinho e tal ou para ficar em casa mesmo, porque para ficar em casa também é preciso uma roupa mais confortável e este outro shortinho que na verdade parece uma saia, mas é um shortinho esse aqui é o fundo, é um shortinho e é também da Forever 21 ou Forever 21, como vocês quiserem também de viscose e que eu vou usar muito para ficar em casa ou para bater perna por aí quando o tempo estiver bem legal, bem quentinho outro short que eu comprei, mas dessa vez foi mais estilo bermudinha é esta bermuda preta de sarja na verdade aqui parece que ela está desbotada, mas não, ela está bem pretinha, tá? ela é, deixa eu ver se tem alguma marca, ela é da Mango e gente, eu experimentei e ela ficou super, hiper, mega certinha no meu corpo e ela custou 50 mil guaranis, o que vale muito porque um short aqui, um short jeans ou um short de sarja custa em média de 80 a 150 mil nas lojas outro produto que eu comprei e gostei muito foi este vestido não sei se dá para ver aqui, tem um babadinho aqui abaixo do peito e ele é soltinho é meio evazê, mas não tanto ele é da Loft eu já comprei um outro produto desta marca em um outro bazar um bazar lá no Brasil e custou apenas 70 mil guaranis outro produto que eu comprei também por 70 mil guaranis foi esta sapatilha eu confesso que eu não estava afim de comprar calçado porque eu já tenho bastante calçado só que quando eu vi esta sapatilha gente, de tweed nessa cor creme com bico preto eu já sabia que ela iria dar super bem com várias peças que eu tenho de tweed eu tenho um casaco alongado de tweed eu tenho um blazerzinho de tweed então ela super vai ornar e até mesmo sem ser combinando com outras peças de tweed ela vai rolar super bem com uma calça jeans com uma blusinha preta super amei 70 mil é de uma marca que eu não conheço vou deixar aqui bem pertinho vai que vocês conheçam já ouviram falar mas ela é super confortável amei outra peça que eu comprei foi este casaco aqui ó étnico de tricô essa franjinha tipo poncho e na verdade eu não comprei para mim eu comprei para uma amiga é da forever 21 também essa amiga já morou aqui em Assunção mas ela voltou ao Brasil em abril e ela continua acompanhando a página da feira de garagem ela mandou a foto dessa peça que ela viu lá no face e falou amiga se você encontrar este casaco você compra para mim depois a gente vê como é que você me manda como é que eu dou um jeito de pegar mas ela amou muito cheguei lá dei de cara com casaco e como não comprar para minha amiga então comprei porque ela merece aliás esta dica da feira foi ela que me deu eu não conhecia a feira então muito justo é isso aí comprei para minha amiga ela merece e a última peça que eu comprei da feira a última mas não menos importante foi esta carteira tudo de linda da Michael Kors da marca Michael Kors ou do estilista Michael Kors gente a carteira tem várias divisórias a carteira está muito muito conservada e custou 140 mil guaranis e vocês acham que esta carteira eu vou presentear quem? 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 minha mãe dia das mães está aí na verdade ela queria uma bolsa Michael Kors mas bolsa é uma coisa que eu não estou podendo então comprei esta carteira minha mãe gostou já mandei a foto para ela e quando eu voltar ao Brasil ela receberá em mãos é isso espero que vocês tenham gostado da comprinha que vocês estejam gostando do conteúdo aqui do canal deixem seu like se inscrevam compartilhem e é isso beijos e até o próximo vídeo